Bom, esse vídeo é pra você só entender um pouco mais toda essa brisa de filosofia, palhaço e autoconhecimento. Eu sou o Oscar Pescuma e esse é o Filosofando com um Palhaço. Valeu! A palhaçaria, ela acaba sendo uma baita ferramenta de autoconhecimento mesmo. Por quê? Porque lembra que eu falei que você tem um passado, eu tenho um passado. Nesse passado existem traumas, medos. Essas coisas que realmente batem de uma forma negativa na gente, a gente acaba colocando pra debaixo, não do tapete, mas a gente acaba, pode ser debaixo do tapete, mas a gente acaba escondendo. A gente não quer mostrar muito a nossa fragilidade, os nossos medos, os traumas, enfim. Então a gente começa a criar uma personalidade que foi a partir das nossas vivências, né? Sejam elas negativas ou positivas. Existe um arquétipo do palhaço na nossa sociedade, certo? Esse arquétipo do tonto, do tolo, mas se você for estudar na história, você vai ver que em todas as sociedades existe uma figura cômica. O pajé dos caras é como se fosse um palhaço, ele é uma figura cômica. Aquela tribo, ela entende que o riso cura, e isso é muito legal. Então você vê que existem em várias sociedades. E pegando lá atrás, na época do Bobo da Corte, que ele não era um palhaço, ele era um bufão, que é uma figura muito próxima do palhaço, era um artista, às vezes um artista de rua, a gente tá falando lá da época da Comédia de la Arte. Então, esse era um artista meio que promovido, né? A ser o chaveirinho do rei. Esse artista, ele fazia o rei rir, né? E ele usava as próprias mazelas do reinado pra fazer aquele rei rir. Então ele falava sobre... Porque quando a gente tá rindo de um palhaço, a gente tá rindo da gente mesmo. Porque o palhaço, ele mostra exatamente isso. A humanidade que tem na gente, que a gente acaba esquecendo que nós somos humanos, né? A gente quer ser mil coisas e esquece o que a gente é. A gente quer ser tudo que a gente não é, tá ligado? Então, tipo, você quer fugir do que você realmente é. Você não quer olhar pro que você é. Você quer ser muito foda, assim como eu também, né? E por isso que é tão encantador o palhaço. Porque você começa a olhar pras suas falhas. Por exemplo, teve uma vez que a gente foi... Um amigo meu, ele tinha escrito uns roteiros, eu imitava o Batoré. E esse amigo meu ia ser o Carlos Alberto, né? E aí a gente ia ter a feira de ciências. E a gente, meu, eu nunca, sabe, imaginava fazer... Que era tão próximo à rua, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas a gente queria ir lá, sem avisar a escola, e fazer uma roda e apresentar o que a gente queria. E a partir disso, meu, quando a gente chegou lá, meu, eu travei, assim. Eu não consegui. Falei pra ele, cara, vamos embora daqui, porque não vai rolar. E a gente foi embora. Eu com a camisa do Batoré, ele de terno, pá, como se fosse o Carlos Alberto. E aí a gente foi embora. E isso, cara, ficou em mim, e isso vem pra mim em vários momentos da minha vida. Principalmente antes de eu me apresentar, antes de eu ir pra rua, me vem esse lugar. E que eu preciso toda vez vencer ele. Porque é uma coisa que tá dentro de mim, e isso bate em mim de alguma forma. Eu tô falando tudo isso pra você ver como é profundo a arte de ser um palhaço. Quando você começa o trabalho do palhaço, de você colocar o nariz, de você começar a olhar pra sua sombra, pro seu ridículo. Você vê que, na realidade, é uma ferramenta gigantesca de autoconhecimento. É filosófica, porque você começa a trazer pra essa sociedade que ensina a gente a ganhar. Você tem que ganhar. Você tem que estudar pra ser alguém. Você tem que ser um vencedor. E, a partir disso, valores que a gente acha, que a gente atribui ao que é ser um vencedor. Então, ter dinheiro é ser vencedor. Se você é um pobre, você não é vencedor. Eu não estou falando que eu acho isso. Isso é o senso comum. Então, o que eu quero dizer é que são esses valores que dizem pra gente que isso é vencer. Pra você ser alguém, você precisa vencer. E aí, você começa a perceber, a estudar uma coisa que fala, cara, e os nossos fracassos? Como é que fica? Onde que tá? Porque, em algum lugar, ele tá dentro da gente. Então, essa foi a minha brisa toda de trazer. Já que o palhaço, ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Já que eu gosto de falar sobre autoconhecimento. Como vocês viram no vídeo, no primeiro vídeo. E, tudo isso, é, filosofar sobre tudo isso? Pô, são... É a tríade, né, meu? São três coisas que eu acho incrível. E por isso que eu quero compartilhar isso com vocês. Porque eu acho que falta assuntos como esse. Espero que você tenha gostado. Espero que você escreva aí o que você acha. Se você curtiu, comenta aí. Se você não curtiu, também comenta aí. E é nóis. Da hora poder compartilhar isso. Que é uma coisa que me encantou demais com vocês. Demorou? É nóis. Tamo junto. Valeu. Tchaca, tchaca, tchaca. Bom marido. Tchaca, 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 t